Eles estão de volta, gente. A cantora Lesha e o MC Guimê reataram oficialmente o casamento após terem passado um período de polêmicas. A notícia foi confirmada pelo próprio cantor em uma publicação nas redes sociais. Olha aqui! Obrigado por ter me perdoado. Obrigado por me escolher caminhar ao seu lado. Te amo para sempre. Eita! Voltou! Mas todo mundo já sabia que eles estavam juntos, né? A Lesha só deixou esfriar um pouquinho toda aquela história envolvendo ele, né? E olha, quem não escondeu a alegria ao saber que a Lesha havia reatado o Vucu Vucu com o MC Guimê? Sabe quem foi, MC Guimê? Sabe quem foi? Foi a Darlene, pois é, mãe da cantora. Pouco depois, após a notícia ser divulgada, a mãe da Lesha usou as redes sociais para comemorar o retorno do casal. Olha, a sogra. Então é uma sogra boa, mim. Tem uma sogra boa? Tem coisa melhor que tem uma sogra boa? Olha a sogra comemorando. Vamos ver. Ai, eu vou pegar o quadro. Ai, eu vou pegar o quadro. Esse quadro tá aqui, ó. Ai, eu tô filmando pra vocês verem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu tô muito feliz. Pronto, ai. Graças a Deus. Tô muito feliz, gente. Tô muito feliz, eu rezei muito. Seu Filho, eu vou pra vocês verem minha alegria, que é muito grande. A sogra tá mais feliz, tá mais feliz do que a própria Lesha. Vocês perceberam? Fiquei passado o Ferro Black & Dec. Mas o importante é que eles estão bem, tão felizes. Pelo amor de Deus, não vai errar mais com a Lesha. Nome de Jesus.